Canal Colmeia Justo de volta aqui com mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando aqui esta linda planta, esta planta que não cresce muito e produz flores praticamente o ano todo muito boa para a criação de abelhas sem ferrão olha só aqui está uma abelha já está aí, vou tentar chegar bem perto aqui para você ver olha só ela está pegando material ali para levar para a colmeia para a produção do mel está bem aqui no cantinho, olha só, amarelinha, está lá dentro da flor praticamente essa aqui é a famosa abelha já está aí, inclusive esta planta aqui é medicinal e ela continua ali, está difícil focar aqui porque o sol está bastante quente e a luminosidade está prejudicando um pouquinho e a abelhinha está ali ainda, olha só, esta aqui é a já está aí continua ali, tranquila na flor vai de uma para a outra para pegar o material ali para produzir o mel, olha só linda abelha já está aí e aqui fica cheia de abelhas assim praticamente o dia todo como mirindroriana e outras abelhas pequenas aí do porte da jataí elas adoram esta planta aí que é o seguinte, o nome dela é erva macaé, só que ela tem vários nomes populares é conhecida também como mané magro, mané turé, mané chulé e vários outros nomes populares aí depende muito da região do Brasil mas o nome mais procurado aí, o mais popular, erva macaé é uma planta muito pequena, não ultrapassa um metro e meio de altura pode ser cultivada num vaso tranquilamente ideal para você que quer criar suas abelhas sem ferrão tem mais abelha aqui, olha só, chegou outra, já está aí olha só que bonita tem uma mirindroriana aqui também, perto da jataí olha só como elas adoram aqui já tem uma mirindroriana, vou ver se eu consigo focar nela olha só a mirin a mirin já é mais rápida, ela não sossega é difícil até para focar nela a jataí já vai para pegar pólen, nécta ela já faz uma pausa a mirin já vai rápida de um lado para o outro é difícil até para gravá-la está cheio de abelhas aqui, olha só tem outra mirin aqui essa aqui já é a mirindroriana vou tentar focar aqui para você ver acaba que fica um pouquinho difícil aqui mas é uma planta muito boa para você cultivar você tem o meliponário, você que quer iniciar sua criação de abelhas sem ferrão planta muito boa aí para você cultivar aí na sua casa a famosa erva macaé você vai manter as abelhas sem ferrão aí próximo da sua criação deixa eu tentar focar aqui mais perto ver se eu consigo pegar algum mirin aqui para você ver de perto elas são bem espertinhas olha só, aqui tem outra mirin droriana viu só, elas são muito espertas e aqui fica cheinho assim praticamente o dia todo tem outra mirin aqui também, olha ver se eu consigo pegar essa aqui também é uma mirin droriana e aqui eu plantei, tem uma área aqui que eu coloquei uns pneus e está todinha com essa planta aqui olha só lá para frente como está cheio vou mostrar de pertinho para você ver a folha dela como é uma planta aí de fácil cultivo só da semente cair no chão ela já vai lastrando por todos os lados é bom até fazer um controle aí para não virar praga olha só que bacana tem mais abelhas aqui aqui outra mirin droriana viu só, tinha duas ali e acaba de chegar aqui agora uma jatai olha só a jataizinha aqui do lado então é isso aí, mais um vídeo para você aqui no canal Calmeia Justo hoje mostrando aqui para você ver essa plantinha aqui conhecida por erva macaé para você que está procurando um tipo de planta diferente para cultivar na sua casa aí e manter as abelhas bem perto uma planta aí de fácil cultivo geralmente você encontra ela até em terrenos baldios produz muita semente muito fácil para você cultivar ela tem essas flores aí no detalhe bem lilás muito fácil de ser identificado olha só olha que bacana essa planta além de ser muito bonita também serve aí para as suas abelhinhas então valeu, muito obrigado um grande abraço já já tem mais vídeo novo aqui para você no canal Calmeia Justo grande abraço aí até o próximo, valeu! Calmeia Justo